Fala pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para passar algumas dicas para você e vou deixar disponível uma tablatura mostrando tudo o que eu te ensinar aqui e você clica no link e através do Messenger vai poder receber essa tablatura. Você vai poder entrar também numa comunidade onde a gente está falando só sobre guitarra e compartilhando muito conteúdo, tá bom? Bom, vocês sabem que a técnica que eu mais tenho usado é o finger picking, a questão de trocar a palheta pelos dedos. Mas tudo que eu fizer aqui você pode usar também de uma forma híbrida. Quando eu uso o polegar, você pode usar os dedos polegar indicador segurando a palheta e quando eu dedilho com o indicador médio e anular, você pode dedilhar com os outros dois. Eu não sou profundo conhecedor dessa técnica, então eu vou me limitar aqui ao que eu faço, mas eu tenho estudado um pouco do híbrido e logo, logo, se Deus quiser, vamos estar usando também. Bom, primeiro lick que eu vou passar para você, baseado em Lá menor, tem até um playback aqui que eu vou poder colocar de vez em quando aqui. Eu vou falando as coisas e compartilhando. O primeiro deles é um pouquinho complicado, mas você vai pegar. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com você. Bom, o que eu estou usando aqui? Estou usando arpejos, tá? Tônica, terceira, terceiro bemol, quinta, sétima e nona. E aí eu dou uma escorregadinha com o slide. Vou baixar um pouquinho aqui para você ver melhor. Vou fazer bem devagar e você acompanha depois com o material didático, tá? Número 1, dedilho, dedilho, número 1, slide, o off, dedilho, 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 o off. Tchau, 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 tchau. Número 1, vou encaixar de alguma forma aqui na música para vocês, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Minha ideia aqui é passar justamente esses leeks, dar uma brincadinha aqui, tudo bem. Mas eu quero que você pegue cada um, cada uma dessas dicas que eu estou dando, né? Então você vê que eu usei o mesmo lick que eu estou usando aqui. Quinta tônica. Tudo que eu faço em uma nota, posso fazer no grave também. Agora eu posso inverter essa brincadeira. Já que eu estou fazendo um arpejo... Tapejo. Tá? Brinca com essa frase aqui. Essa escorregadinha aqui. Como você faria isso com palheta? Você consegue até sweepar tudo. Bom, fica com esse lick hoje e depois vai ter mais, tá bom? Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.